Sopa Wiki, podcast do Wiki Movimento Brasil, com produção da Rádio Tertúlia. Fazer transformação social em prol do conhecimento livre e defender o conhecimento livre para mudar o mundo. Você já parou para pensar em quanta informação e conhecimento você consegue via internet? Porque todo mundo acessa a Wikipédia, sabe? Eu, você, os familiares, todo mundo em algum momento vai ficar curioso, vai procurar alguma coisa no Google e vai parar na Wikipédia. Mas quem escreveu e atualizou tudo aquilo? O que você acha na Wikipédia é conhecimento livre, aberto, disponível de forma gratuita na internet. Quando pensamos em conhecimento, sabemos que é um meio necessário para o crescimento e desenvolvimento de todo o indivíduo e da sociedade. Mas, muitas vezes, esse conhecimento está disponível apenas nas mãos de algumas pessoas. Por exemplo, já pensou se a gente digitalizasse e deixasse lá na Wikipédia um livro histórico inteirinho, com registros de alforrias e sepultamento de pessoas escravizadas, tipo da Bahia, que é o estado mais negro do Brasil? Então, quer uma boa notícia? Isso foi feito e você pode ver tudo. Esses livros, eles algumas vezes reproduziam ali a margem, a marca que essas pessoas tinham registrado em seus corpos. São marcas feitas a ferro, um processo brutal e violento. Vou te dar mais um exemplo. Sabia que, no meio da pandemia de Covid-19, algumas pessoas de forma voluntária e colaborativa reuniram e divulgaram na Wikipédia dados sobre contaminações, mortes e vacinação aqui no Brasil? Lembra do caos que era obter informação confiável naquela época? No meu tempo livre, eu fui lá na plataforma do Wikidata, fui procurar, ah, vou na página aqui da Covid, do vírus, Arcoscov-2, daí eu mandei mensagem para esses editores, falaram, ó galera, vocês não querem se juntar? Imagina o quanto esses dois exemplos puderam gerar de impacto social. Olá, eu sou Annelise Moreira e estou aqui para te contar essas histórias de defesa e promoção do conhecimento livre. Histórias que impactam a nossa vida, mesmo que a gente não saiba. Esta primeira temporada do podcast Sopa Wiki é uma conversa aberta sobre plataformas de conhecimento livre e impacto social. Neste primeiro episódio, a gente conversou com o Tiago Lubiana, doutorando em Engenharia do Conhecimento Biomédico, e também com a historiadora Diana Santos Souza, uma das diretoras do Arquivo Nacional ligado ao governo federal. Essas são as vozes que você já ouviu na abertura do episódio. Ah, e a nossa equipe também entrevistou a pesquisadora Erika Goethe. Você vai notar que ela tem um sotaque espanhol, é porque ela é peruana, mas faz doutorado em ciências da computação aqui na USP. Quando você usa ferramentas de tecnologia aberta e de conhecimento livre, você consegue ser criativo, você consegue adequar as soluções ao seu problema, ao seu contexto, e você consegue se emancipar. Então, vem comigo para esse mergulho nesse tema numa rodada de cinco episódios? Este podcast é uma iniciativa do Wiki Movimento Brasil, uma associação sem fins lucrativos, afiliada à Fundação Wiki Mídia. O WMB, que é a sigla dessa organização, foi fundado em 2013. Ele reúne editores voluntários e atua para ampliar, qualificar e diversificar o conteúdo. E a comunidade nos projetos da Wiki no Brasil. O Wiki Movimento Brasil também apoia o trabalho de organizações sociais nesse ecossistema do conhecimento livre. Simbora que eu tenho muito para te contar nessa estreia. Bom, a internet hoje, pelo menos nas grandes cidades aqui do Brasil, não tem mais som. Ainda bem, quem viveu nessa época lembra da ansiedade de conseguir uma conexão e do tempo que isso levava. E cada vez mais, com a ampliação do alcance, a internet assumiu o papel de ferramenta de informação e conhecimento. Mas esse mundo não é para todos, na verdade. Há muitas desigualdades sociais e econômicas que restringem esse acesso. E há também conhecimento que não está disponível de forma livre e segura. Por essas e outras, que tem muita gente repensando a tecnologia, para solucionar o que a gente chama de hiato do conhecimento. Ou seja, essa lacuna. Sim, a tecnologia também tem função social. Eu sou o Thiago, edito Wikipédia, participo do movimento Wiki já há oito anos. Sou membro do Wikimovimento Brasil há três. Sou formado cientista biomédico pela Universidade de São Paulo. Fiz mestrado em Biologia Computacional e hoje, profissionalmente, faço meu doutorado na USP, estudando Wikidata, que é uma das plataformas Wikimedia. Nós conversamos com o Thiago Lubiana por videochamada, para conhecer melhor o projeto que ele participou, envolvendo informações sobre a Covid-19 durante a pandemia. Ele é uma dessas pessoas que lutam em prol do conhecimento livre. Mas o que é esse termo, afinal? É óbvio que fomos atrás da explicação na internet e caímos onde? Na Wikipédia. Então vamos lá. Conhecimento livre é o conhecimento que pode ser adquirido, interpretado e aplicado livremente. Ele pode ser reformulado de acordo com as nossas necessidades e compartilhado com os outros em benefício da comunidade. O termo refere-se ao movimento cultural de conhecimento livre, inspirado nos princípios do software livre, com base no sucesso dos sistemas colaborativos que permitiram o desenvolvimento do software livre e a edição da maior e melhor enciclopédia de todos os tempos, em todas as línguas, e numa convicção de que o conhecimento deve ser acessível e compartilhável, sem restrições. Bom, voltando ao Tiago, eu já te contei aqui que ele é da área da saúde, né? Ou seja, esse mundo wiki não é só para quem é da área de tecnologia. O projeto que ele desenvolveu foi para criar e difundir conhecimento livre sobre a pandemia de Covid-19 assim que ela começou. Quando começou a pandemia mesmo, em março de 2020, declarado oficial, eu estava no último mês do meu mestrado. Depois do meu tempo livre, eu fui lá na plataforma do Wikidata, fui procurar, ah, vou na página aqui da Covid, do vírus, Arcoscov2, vamos ver quem que está aqui editando. Eu mandei mensagem para esses editores, falaram, ah, galera, vocês não querem se juntar? Para a gente discutir como modelar essas informações, o que colocar, que fontes utilizar. E aí meio que juntou essa comunidade virtualmente, assim, né? Indivíduos isolados contribuindo, e a gente juntou uma coisa que a gente chama de um wiki-projeto, que é um ambiente dentro, ou da Wikiped, ou do Wikidata, que é destinado a um certo tema. E as pessoas desse wiki-projeto de Covid-19 ficaram discutindo, tá, como é que a gente representa essas informações de uma forma organizada? Como é que eu represento as medidas políticas tomadas? O Tiago se especializou no projeto Wikidata, que organiza a soma de conhecimento em um grande banco de dados colaborativo. Sabe aquelas informações no canto direito da página da Wikipédia sobre a cidade e população? Então, é o Wikidata que dá suporte e traduz essas informações de forma estruturada para projetos como o do Wikipédia. Então, existem alguns esforços dentro dessa plataforma do Wikidata para tentar centralizar certas informações como população e distribuir para as diferentes Wikipédias de forma centralizada. Então, você modifica num lugar só e isso vai aparecendo nas Wikipédias do mundo inteiro. Então, isso foi uma das coisas que eu me engajei durante a Covid, porque todo dia você trocava o número de mortes, de casos, de recuperações, depois de vacinados. Então, eram números que estavam sempre sendo atualizados e, invariavelmente, as Wikipédias que não eram Wikipédia em língua inglesa ficavam atrasadas. A Wikipédia tem mais de 61 milhões de artigos. Mais de um milhão deles estão em português. Todos foram escritos de forma colaborativa por diversos editores voluntários ao redor do mundo. Atualmente, há edições ativas da Wikipédia em mais de 300 idiomas. E você sabia que qualquer pessoa pode editar de forma voluntária na Wikipédia? Basta, então, criar uma conta para editar os conteúdos. E aqui, no Wikimovimento Brasil, a gente toca vários tipos de projetos engajando entidades de sociedade civil com o projeto Wikimedia. Então, sejam museus, bibliotecas, galerias de arte, arquivos. Então, tem vários grupos que são contactados e fazem parcerias para conectar acervos, para fazer eventos de edição. Isso sempre tentando trazer para esse mundo da Wikipédia uma contribuição mais diversa. E, já que o Tiago deu a dica, a gente foi conhecer um projeto de conhecimento livre envolvendo um acervo histórico. Para o Wikimovimento Brasil, promover a equidade do conhecimento é reconhecer as ausências de acesso e de democratização do conhecimento. é ativar as emergências de comunidades e saberes marginalizados. E fazer isso com metodologias justas e seguras. E, sobre esse assunto, a nossa próxima entrevistada entende bastante. Sou Diana Santos Souza, sou de Salvador Bahia. Sou formada em História, mestre em História Social. Trabalho em acervo, mais de 12 anos. Além disso, integro a rede de historiadores e historiadoras negros e negras. Faço parte do Wikimovimento Brasil. Atualmente, sou diretora de processamento técnico, preservação e acesso ao acervo no Arquivo Nacional, Ministério da Gestão e da Inovação. Quando eu comecei a atuar em acervo, já vinha estudando e me articulando com outras profissionais para pensar em ferramentas que possibilitassem uma descrição digital de documentos. De maneira em que, então, a forma como você constrói indexadores, pontos de acesso, essa maneira de indexar permite que você cruze dados sem que, para isso, você precise criar uma reordenação física na forma de dispor da documentação. E também não precise percorrer todo um acervo manualmente, ou seja, vulnerabilizando ali os documentos fisicamente, às vezes documentos que já sobreviveram 200, 300 anos. Uma das soluções para isso que a Diana comenta foi o uso de softwares livres e de código-fonte aberto desenvolvido para ser uma interface de acesso aos documentos arquivísticos em conformidade com as normas do Conselho Internacional de Arquivos. Ufa! Parece bem complexo, mas basicamente o que essa ferramenta faz é permitir que as instituições disponibilizem seus acervos de forma online e gratuita. A Diana explica que essa ferramenta continua sendo aperfeiçoada e atualizada por usuários do mundo todo. Através de um trabalho de descrição documental e da construção de indexadores preocupados, atentos a fatores como raça, gênero, local, nomes. Você consegue fazer um levantamento de dados que cruza fontes que talvez pelo próprio circuito de pesquisa e as limitações de tempo, porque todos os trabalhos de pesquisa eles têm um prazo, o que limita o escopo documental que você pode mobilizar. Pesquisadores possam ter em seu caminho, né? E a sociedade em geral, não só os pesquisadores, acesso à informação. Esse foi o primeiro contato que a Diana teve com a Ciência Aberta. Depois disso, ela implementou essa ferramenta no Laboratório de Digitalização no Centro de Memória Jorge Calmon. Este é o arquivo histórico da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, a primeira e mais antiga instituição filantrópica do Estado. Um local com acervo rico e diversificado, que compõe uma história que começou no século XVII. De atas de reuniões a correspondências, o acervo da Santa Casa conta diferentes aspectos da vida social, econômica e política de parte da história da sociedade baiana. Por ser uma instituição voltada a prestar serviços assistencialistas, tem no seu escopo documental uma composição de sujeitos na documentação diversificada. Não tem ali informações só sobre os membros da Irmandade, mas de toda a população que passava pelos serviços de assistência. Então, você vai ter pessoas de nacionalidades diferentes, estrangeiros em geral, africanos, portugueses, irlandeses, a população originária, povos indígenas locais. A gente vai ter, pela natureza de alguns serviços, um elenco de diferentes categorias de trabalhadores, trabalhadores livres, escravizados, trabalhadores em regime de trabalho, servil, uma categoria de trabalho diferente, um trabalho entre o mundo do trabalho escravo e o mundo do trabalho livre, com diferentes profissões. Então, profissões da área da saúde em geral, como boticário, enfermeiro, sangrador, ou profissões dos serviços, então, cozinha, higienização, construção das áreas de construção em geral. Imagina só, ao digitalizar documentos históricos e acervos de museus, nós podemos guardar e manter seguros itens que podem se deteriorar com o tempo ou sofrerem prejuízos, como foi o caso do grande incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, lá em 2018. Ele ensinou para o Sul Global que conhecimento tem prazo de validade. Se não for difundido, de forma a preservar, ele se perde. Precisamos adaptar as tecnologias a nível de urgência. No caso da Diana, um simples celular com uma caixinha pronta para ser um mini estúdio dessas fotografias, resolveu um problema muito complexo e de impacto potencial. Um dos destaques deste acervo da Santa Casa são os livros de registro de sepultamento de pessoas escravizadas e em situação de indigência entre os séculos XVIII e XIX. Esses livros são, na verdade, um controle contábil prestado pela Irmandade da Misericórdia, responsável pelos sepultamentos em Salvador via Santa Casa. A Santa Casa adquiriu a titularidade de desenvolver em função de uma calamidade pública. Esse serviço gerou um registro qualificado que vem ali com os endereços, às vezes, dos locais de óbito, se não nos livros, nos bilhetes que dão origem aos livros, porque esse serviço era solicitado, então se enviava um pequeno bilhete com as informações onde a pessoa tinha falecido, qual era o nome, às vezes a causa da morte, e a pessoa responsável pelos custos do sepultamento. E, além disso, esses livros, eles algumas vezes reproduziam ali a margem, a marca que essas pessoas tinham registrado em seus corpos, são marcas feitas a ferro, um processo brutável, violento, a qual, principalmente, pessoas africanas, em situação de escravização, eram submetidas, porque era uma forma de identificar a propriedade sobre essas pessoas em situação de escravização. Esses registros fazem parte da coleção de livros de Banguet, composta por 11 exemplares, que recebeu, em 2009, o título de Memória do Mundo pela Unesco. Hoje, esses documentos estão acessíveis de forma digital. Ah, e se você não sabe o que é Banguet, é o leito que era usado para transportar cadáveres. mais do que registros formais ou burocráticos, esses documentos registram parte da nossa história enquanto formação do país. E se você quiser ver esses livros todos, os livros de Banguet, é só acessar o link da descrição deste episódio nos tocadores de podcast. E, já que estamos falando de ciência aberta, vamos aprofundar esse assunto agora. Para termos uma ciência de qualidade, ela deve ser produzida por múltiplas vozes e saberes. Esse, aliás, é um dos objetivos de quem participa do Wiki Movimento Brasil, fomentar conhecimentos que foram marginalizados ao longo da história dos projetos Wiki. Por isso, que nós conversamos com uma cientista indígena. Meu nome é Erika Guetizuka. Eu faço, atualmente, doutorado em ciências da computação na USP, no Instituto de Matemática e Estatística, onde eu fiz meu mestrado também em ciências da computação na Universidade Nacional de San Agustín, em Arequipa, Peru. E minhas áreas de pesquisa são web semântica, ontologias e privacidade. A Erika contou pra gente que entrou em contato com o Wikipédia e o projeto Wikidata por meio de um centro de pesquisa da USP, do Instituto de Matemática e Estatística da USP, que viabiliza a implantação da ciência aberta. Mas, peraí, o que é ciência aberta que eu tanto falo nesse episódio? Mais uma vez, fomos lá na Wikipédia, é claro. A expressão ciência aberta faz referência a um modelo de prática científica que, em consonância com o desenvolvimento da cultura digital, visa a disponibilização das informações em rede de forma oposta à pesquisa fechada dos laboratórios. Tem como característica a participação de uma ampla base de colaboradores potenciais em insumos, como dados ou algoritmos de resolução de problemas. Atualmente, a expressão também se refere à geração de materiais de pesquisa que são compartilhados abertamente, sem a necessidade de patentes. Bom, mas, além da definição do termo, a gente precisa entender de que forma esse movimento mundial possibilita a democratização do acesso à informação. e é a Erika mesmo que explica. A ciência aberta é como um movimento novo e recomendado pela Unesco. Ela vai trazer certos princípios, como, por exemplo, o uso de plataformas que não sejam nem privadas nem comerciais. A ciência aberta vai trazer novos requisitos para os novos pesquisadores. Estes pesquisadores vão ter que ter novas atitudes, como, por exemplo, ter mais empatia com uma pesquisa deles, implantar, documentar a pesquisa em plataformas que permitam democratizar o conhecimento, que permitam a troca do conhecimento usando a plataforma de forma transparente. Bom, você ouviu que o tema das patentes, ou seja, as licenças de uso, tem tudo a ver com o que eu estou contando aqui. Afinal, quando a gente fala em tecnologia aberta, estamos falando em conhecimento livre e colaborativo, características estruturantes no ambiente WIC. projetos como o da Covid-19 e do livro da época da escravidão, por exemplo, só foram possíveis justamente por se tratarem de uma tecnologia aberta. Mas qual o problema das tecnologias fechadas? É porque elas tornam as instituições e conhecimentos dependentes dessa tecnologia. Eles se tornam, então, proprietários daquilo que inserimos. As tecnologias abertas libertam a informação. É o que explica o Tiago Lubiana. Acho que a grande diferença de trabalhar no ambiente WIC para trabalhar privados, fechados, é o número de pessoas e a nossa capacidade de recrutar diferentes indivíduos que estão interessados nessa tarefa. Então, se eu fosse trabalhar com essa organização dentro de uma empresa, dentro de um projeto, eu precisaria já conhecer as pessoas, mandar telefonemas, organizar pagamentos, não sei, teria que fazer alguma estrutura, uma engenharia social complexa. Dentro do mundo WIC, eu coloquei lá uma ideia, pô, quero organizar os dados da COVID. E a gente tem essa infraestrutura que várias pessoas sabem colaborar, sabem colocar informações, sabem editar, então, podem participar. E aí, tem uma forma descentralizada da participação de pessoas no conhecimento. Esse ambiente aberto de tecnologia, ele permite que você entre de outras formas, que você se interage de outras formas. Ele cria, vamos dizer, uma desierarquização das pessoas, ele planifica isso de certa forma e permite que essa contribuição seja feita de uma forma coletiva. E a Érica explica que o desafio é gigantesco para criar e manter uma plataforma com tecnologia aberta, para garantir que esse processo seja colaborativo, tanto do ponto de vista do acesso, quanto da experiência do usuário ou inovação. Acho que se é aberta, possivelmente vai ter que ser pensada em alguém que dê manutenção dessa plataforma, vai ter que ser pensada em um ambiente que seja amigável para os usuários, que permita colaboração, que permita abertura, e já que vai ser aberta para distintos colaboradores, vão vir usuários com muitas experiências distintas. E eu acho isso muito rico, por exemplo, na Wikidata, que no meu caso me permitiu interagir com pessoas da história, com biólogos, com pessoas da educação, pessoas que vêm de outras áreas e que elas enxergam de forma distinta da tecnologia, à diferença de quem está na área da tecnologia, quem é o criador às vezes não chega a ter as mesmas perspectivas que outros usuários de outras áreas. Nossa, é um ecossistema vivo e quer de muita participação, de muito esforço, eu acredito. conhecimento livre tem tudo a ver com democratizar o conhecimento e também enxergar o desenvolvimento de produtos e tecnologias no ambiente wiki com conhecimento como serviço. E isso chega nas pessoas de várias formas, chega através diretamente da Wikipedia que a pessoa acessa, mas chega de formas que a gente nem imagina. Hoje em dia, o chat GPT entrou muito na moda, esses modelos de inteligência artificial e eles bebem sempre com muita força da Wikipedia e do Wikidata e dos projetos irmãos por essa cobertura ampla dos temas da sociedade humana e da profundidade que é da valorização da comunidade pelas fontes, pela qualidade de informação. Dentro do mundo wiki é tudo muito acessável para o indivíduo, mas é muito acessável por máquinas também. Então existe essa contribuição direta de chegar ali para a pessoa, mas tem uma contribuição indireta que vem através de serviços que usam isso. Então, o Wikidata que eu trabalho mais, o Google bebe muito isso para aquelas respostas que ele dá automática, a Apple, na Siri, também tem várias evidências que eles usavam com profundidade essas estruturas do Wikidata, você pega projetos acadêmicos, por exemplo, de tradução de nomes, de vocabulário, você pega, sempre tem a ver de alguma forma essa abertura, essa forma de acessar o conhecimento nos sistemas wikis. Bom, deu para ver que esse ambiente wiki que é esse ecossistema vivo que a Erika falou, tem um sentido não só tecnológico em si, é social e econômico também. Para ela, a tecnologia aberta tem a ver com emancipação. Quando você usa ferramentas de tecnologia aberta e de conhecimento livre, você consegue ser criativo, você consegue adequar as soluções ao teu problema, ao teu contexto, à tua realidade, que muitas vezes é distinta dos países do norte. Você consegue fazer melhorias e você consegue se emancipar, eu acredito. E as tecnologias, em geral, eu não acho que elas sejam baratas, em geral, elas têm um custo. e a dependência de sempre usar o que a gente poderia ter desenvolvido aqui é um custo que sempre vai levar, vai criar alguns problemas. Por exemplo, nas áreas de saúde tem muito problema sobre interoperabilidade de dados, porque tem muitas informações médicas que elas estão disponíveis ou não e muitas vezes estão sistemas que precisam ser renovados com as licenças, mas elas poderiam ter feito de outra forma que não implicasse tanto dinheiro em comprar outras plataformas ou licenças. Elas poderiam ser solucionadas com tecnologia desenvolvida aqui na América do Sul e elas poderiam ter sido até mais adequadas para a realidade dos pacientes, as informações do Brasil e demais. E quando a gente fala aqui do Sul Global, dos chamados País em Desenvolvimento, os desafios no mundo Wiki estão colocados e seguem sendo enfrentados como não poderia ser diferente de forma coletiva. Dentro do mundo Wiki, a gente sabe que tem estruturas de diferenças de como esse conteúdo é produzido, como esse conteúdo é utilizado. No fim, inclusive, a sede da Fundação Wiki Media ficou no Norte Global. Fica na Califórnia porque estava ali naquela coisa do Vair do Silício, veio dos Estados Unidos. Então, existe uma participação do Sul Global, mas ainda é pouca. Existem diferenças importantes nessa construção do projeto e isso traz desafios importantes. Então, por exemplo, hoje é muito mais fácil você trabalhar com o universo Wiki Media em computadores em relação ao que é trabalhar em celulares. Isso já é uma dificuldade, porque no Sul Global o acesso a celulares já é bem amplo. Já se pode dizer que tem um acesso generalizado, democrático até a telefones celulares, mas a computadora já não se pode dizer o mesmo. Então, tem certas dinâmicas das estruturas, da estrutura que está em voga no Sul Global em vários lugares diferentes, cada um com seus detalhes, claro, são vários suis dentro do Sul Global. Mas eu acho que o que junta tudo é que existe um movimento para maior participação, mas existem pessoas que estão colocando as vozes aí. Existe uma vontade das pessoas que estão envolvidas com conhecimento livre de que o Sul seja ouvido também e participe disso. Se a gente quiser construir a soma do conhecimento da humanidade, a gente precisa que a soma da humanidade esteja participando da construção desse conhecimento. Existe cada vez mais uma crescente demanda por participação no Sul Global, existe espaço para uma agência desses participadores do Sul Global nessa produção de conhecimento e na produção de tecnologia para conhecimento livre, e sobretudo nessa manifestação dessa necessidade de deixar muito claro que a gente precisa de certas formas, certas coisas para conseguir contribuir que não são as mesmas da Europa, dos Estados Unidos e de outros lugares. E assim chegamos na reta final deste episódio. Foi um mergulho e tanto neste universo de conhecimento livre, né? E o melhor de tudo, um tema que você pode se engajar agora mesmo. Uma forma de contribuir é participar da rede de editores dos projetos Wiki, editando conteúdos já existentes ou carregando fotos no banco de imagens Wikimedia Commons, que é um repositório gratuito com vídeos, imagens e áudios. Sabe aquela viagem que você fez ou aquele monumento que tem na sua cidade? Ele pode ser carregado em um clique e estar disponível para milhares de pessoas terem acesso a este conhecimento. É só buscar na internet Wikimedia Commons, fazer seu cadastro e subir os arquivos lá para uso livre. Você pode também contribuir com digitalização de memórias, como por exemplo fotografando e mandando para o ambiente Wiki um álbum de décadas atrás da sua família que retrata um cenário e uma época histórica. Para facilitar, a gente deixou o link nos tocadores de podcast. Então, vamos juntos? Você ouviu o primeiro episódio do podcast Sopa Wiki, uma iniciativa do Wiki Movimento Brasil. Esta primeira temporada tem cinco episódios produzidos pela rádio Tertúlia. E se você gostou deste podcast, faz uma avaliação no seu tocador de áudio em forma de nota, o comentário para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas. Também vale compartilhar o link do episódio com os amigos e nas suas redes sociais. Para saber mais sobre o Wiki Movimento Brasil, acesse wmnobrasil.org Este episódio teve roteiros e locução meus, Annelise Moreira, produção Raíssa Lazzarini, sonorização André Parochi, edição Beatriz Pasqualino, que coordena este podcast junto de João Alexandre Pechansky, Érica Zellini e Valéria Rezende. Neste episódio, você ouviu áudios do Wikimedia Commons. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima. Sopa Wiki, podcast do Wiki Movimento Brasil com produção da Rádio Tertúlia.